O Unicam trabalha sobre desinfecção de água, esse é o título real da próxima conversa, que será apresentado pelo professor José Roberto Guimarães, da Universidade de Campinas. Nossa universidade, a Universidade Estadual de Campinas, nós temos a próxima de 2 mil professores, sendo 40% mulheres. Nós temos por volta de 36 mil alunos, 18 mil alunos, um pouquinho mais de 18 mil de mestrado e doutorado. Única no mundo, que tem metade de seus alunos, mais da metade na pós-graduação. E 52% de mulheres. E produzimos 15% da produção científica nacional. E também somos o maior produtor de patentes do país também, de tecnologia. Então, é uma universidade altamente tecnológica. Então, nasceu assim, já nasceu uma universidade, tem 50 anos, uma universidade bem nova, está também junto com as nossas irmãs aqui, USP e UNESP, entre umas das melhores do mundo, de menos de 50 anos, a gente estava entre as primeiras do ranking. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente faz no meu grupo de pesquisa, praticamente. Meu grupo de pesquisa é sobre saneamento e química sanitária e ambiental. E eu trabalho mais especificamente com processos oxidativos avançados. Processos oxidativos avançados, esses processos que geram radicais hidroxilas altamente oxidantes. Mais que ozônio, inclusive. Mas ele é um tratamento, um processo oxidativo avançado, mas não quer dizer que ele é muito caro. Então, a gente pode fazer processo oxidativo avançado com garrafas PET e água para desinfecção. Isso é muito simples. Então, basicamente, a gente trabalha, o meu grupo trabalha com compostos de preocupação emergente, basicamente, as moléculas persistentes e drogas de uso veterinário e não veterinário também. No Brasil, não sei se vocês, os colegas de fora do país, devem saber que nós temos muito mais gado do que seres humanos no Brasil. A população de gado é maior. A população de porcos é mais ou menos igual. Esse é um dado bem interessante. Porcos e homens mais ou menos iguais. E a população de aves, nós temos por volta de 10 vezes a população do Brasil. Então, tudo no Brasil é muito grande. Tudo no Brasil é enorme. Até a corrupção é muito grande também. E, então, é muito grande. Tudo aqui é muito grande. Também nós aqui, também, então, e o meu grupo também trabalha com inativação de alguns micro-organismos emergentes e reemergentes, digamos assim. Temos trabalho com Clostridium perfringe, que é uma bactéria anaeróbica, estritamente anaeróbica, coliformes, E. coli, colifagos, vírus, neomintos. E, mais ultimamente, a gente tem que trabalhar junto com os colegas da biologia, que tem o professor Adriano, que está aqui também agora, representante do Instituto de Biologia, com Giardia e Cryptosporidium. Então, esses dois parasitas aqui, a gente tem que trabalhar. Dois protozoários, muito importantes no Brasil. Aqui nós temos alguns trabalhos, que só está o meu nome aqui, mas tem vários colegas, onde a gente trabalhou com Clostridium, protozoários, Giardia, uma gama grande de patogênicos, eumintos, bactérias. E eu vou falar um pouquinho desse último artigo aqui, que saiu da minha aluna de doutorado aqui, que era doutorado, agora é pós-doc, junto com os colegas, a professora Regina Mauro aqui, é uma das maiores especialistas brasileiras em protozoários, e mais alguns colegas do Instituto de Biologia e da Faculdade de Engenharia Civil. Então, para começar, temos que falar um pouquinho da Giardia, que é um protozoário cujo... ele tem um estágio ambiental, digamos assim, uma forma ambiental bem robusta, que são os seus cistos, que permanecem no meio ambiente, é muito difícil de atacar, mesmo se a gente coloca esses cistos em desinfetantes tradicionais, como o cloro, ele é muito resistente, né? Eles também não temos nenhum bioindicador para esses cistos, né? Nós temos, a gente sabe que mais ou menos um milhão de cistos por grama de fezes do hospedeiro são excretadas, né? Então, é uma quantidade muito grande, né? E ele tem um tamanho muito pequeno, de 8 a 10 micrômetros, e de 10 a 100 cistos é possível já ser contaminante. Outra forma dele é o trofosoíto, né? Em português, né? Trofosoíto, que é uma forma de... do estágio dele, de onde ele está replicando dentro do corpo do hospedeiro, do intestino, do trato intestinal, certo? Então, essa doença é a Giardia, às vezes, né? Para a gente. Então, esses são os trofosoítos e os cistos estão aqui, tá? A Giardia, né? É conhecida como Giardia do Odenalis, ou Giardia Lambria, ou Giardia intestinalis, né? No mundo, a gente acredita, ou tem dados que 280 milhões de infecções sintomáticas, ou seja, as pessoas estão sentindo os efeitos desse protozoário. Entre 1954 e 2016, basicamente, né? Os protozoários parasitas foram responsáveis por 40% dos 904 casos, né? De outbreaks, né? Pelo mundo, né? E sendo, dentro disso aqui, uma grande quantidade da Giardia. Por exemplo, na região amazônica do Brasil, basicamente, 17,1% das crianças que vivem abaixo da linha de pobreza estão contaminadas. E 16,4% que estão acima da linha da pobreza também estão contaminadas. Então, é um micro-organismo, é um protozoário bem democrático, né? Ele não fica só no mais pobre, só no mais rico. Então, normalmente, depois eu vou mostrar um dado para vocês, que não é só no Brasil também, né? E no estado de São Paulo, nas escolas de crianças, nas creches que a gente fala, né? Que 40% dos casos de diarreia é causado por esses protozoários e 48% de casos que são assintomáticos. Muitos deles são sintomáticos. A criança tem diarreia, dores, né? E 48% das crianças, muitas vezes, dos casos por Giardia, não têm o sintoma, mas estão contaminadas e passando, eliminando esses protozoários, né? Então, para a gente trabalhar nisso, então, como eu trabalho com processo oxidativo avançado, pouco fui na literatura, fomos na literatura e tem poucos trabalhos que estudam protozoários e aplicação de processo oxidativo avançado. Alguns dos processos, mesmo do nosso grupo, nós chegamos a suspeitar que esses processos pudessem inativar o protozoário, que já aí é outra questão. Você inativar, né? Para saber se está inativo ou não. O protozoário está lá, íntegro, mas você não sabe se ele está inativo ou inativo. Tá bom? Quando se usa outro tipo, por exemplo, aqui de dióxido de titânio, sob o efeito da luz ultravioleta, é bastante interessante, porque para inativar a criptosporídea, que é um tipo de protozoário também, você precisa de 56% a menos da dose de luz ultravioleta. Ou seja, só com luz ultravioleta vai inativar um tanto. Se você colocar com dióxido de titânio, você vai economizar quase 60% dessa radiação que é caro, né? De ultravioleta. Também, como a gente está querendo fazer agora com ozônio, ozônio também é um processo oxidativo avançado, desde que você usa em pH acima de 7 por aí, já tem o efeito molecular, como ozônio O3, ou acima de pH 7, já começa a formar radicais hidroxila também, e aí ele já forma como processo oxidativo avançado. A grande maioria dos trabalhos com ozônio, eles utilizam em amostras sintéticas, ou seja, com água, por exemplo, um tampão fosfato. Então, não tem uma amostra natural. Esse daqui, então, nós temos aqui alguns... Esse é um tipo de... Isso aqui é uma fotografia que a gente tirou no nosso grupo de pesquisa, onde a gente tem aqui a aplicação de água oxigenada e luz ultravioleta em cistos e giardia. Antes da aplicação, a gente pode ver aqui que é um cisto, que ele está íntegro. Depois da aplicação da luz ultravioleta com água oxigenada, a gente pode notar que em cima da parede, na superfície desse cisto, ele está com bastante buraco. Então, houve alguma alteração, mas a gente não sabe se essa alteração foi suficiente para inativar, para não se multiplicar mais esse protozoário. Então, vários são os processos para a gente avaliar a inativação. corante vital, imunofluorescência direta, microscopia eletrônica de varredura. São todos esses três aqui. Nós só podemos ver se tem danos na superfície, na parede, e a membrana, se está íntegra ou não. Então, agora, a infectividade animal é o gold standard assay. Ou seja, isso aqui é aceito, isso é aceito pela comunidade internacional científica. Mas, no entanto, é muito trabalhoso fazer esse ensaio com animais, é muito caro, e tem a questão ética que no Brasil está pegando também. Então, a gente fica com muito, muito medo, na época que está fazendo esses trabalhos, de invasão nos laboratórios da Unicamp para soltar os nossos cobaias. E um outro modo seria utilizar um composto químico que entra dentro de uma cela que foi danificada, se liga ao DNA e evita a amplificação. Então, a gente pode fazer um conjunto de PMA, que a gente fala, e como PCR. Então, isso é o que a gente tentou fazer no nosso trabalho, para fazer esse e esse junto, e ver se esse daqui, que é químico ou físico ou químico, a gente substitui a infectividade animal. Bom, os objetivos são esses, então, como eu falei, verificar a ozonização em água, se esse propídeo ou PMA e PCR substituem a atividade ou a infectividade animal. Estudamos a cidade de Campinas, coletamos água no rio Atibaia, esse rio fornece 95% de toda a água da cidade de Campinas, e nesse rio é detectado, normalmente, Giardia do Odenalis, que é um subgrupo B3, que é específico para seres humanos. Então, é ideal para não só esse rio, como quase todos os rios do Brasil a gente tem. Bom, então nós pegamos a água do rio, um litro, colocamos praticamente 125 mil cistos de Giardia, ozoniza, passa por uma membrana de 0,22 micrômetro, a parte sólida é o pellet, que é a amostra ozonizada, que supostamente sofreu alguma influência do ozônio, e a parte líquida é o nosso controle negativo. Tanto esse ozonizado como controle negativo, aqui supostamente não há protozoários, é inoculado em cinco animais aqui, cinco animais aqui. Outra amostra do rio, ela é também sanitizada com hipoclorito de sódio, e depois coloca-se Giardia do Odenalis e é o controle positivo, que não passa pela ozonização para cinco animais também, e tem os dois animais sentinela. Então, no total, aqui nós trabalhamos com 17 animais. As amostras de fezes, de 4 a 5 gramas, é coletado de cromato de potássio, desde o terceiro até o décimo quinto dia de pós-inoculação, faça um tratamento por flotação com açúcar, para se retirar o material, os cistos, e faça imunofluorescência direta, ou se não, o EPCR. Após o décimo sexto dia, é sacrificado a cobaia, e porções do intestino, do Odeno e do Ilion, são retiradas, uma parte vai para a histologia, outra parte vai para a fixação, o esfregaço, que a gente fala da mucosa, fixa com metanol e outros compostos químicos, e também o Ilion, a mesma coisa. Nesse caso aqui, é para a gente determinar se há trofosoítos, se há a forma interna que está sendo replicada, e não os cistos. Aqui é mais ou menos como funciona, esse é o PMA, o propídio monoside, que é colocado junto com os supostos cistos, ele pode penetrar para dentro da célula, é ativado com a luz, acho que é ultravioleta, e há uma ligação irreversível entre o PMA e o DNA. Se há uma ligação irreversível, quando se faz a multiplicação do DNA, não é possível multiplicar se há essa ligação. Ou seja, se há essa ligação, é porque a parede do cisto está rompida. Aqui, então, para terminar aqui os resultados, bem rapidinho, esses daqui são alguns resultados por imunofluorescência. Esse A aqui é o cisto padrão, clássico, sem nenhuma interferência. O B, o C e o D, a gente pode ver que há mudanças na forma. Alguma coisa aconteceu com esse cisto aqui. Esses E e F, a gente pode ver que houve ruptura da parede dos cistos aqui. O PC, quando se faz agora aqui a multiplicação do DNA, a gente pode ver aqui, comparando com o padrão, que esse é o controle positivo, onde só tinha os cistos. A gente pode ver aqui em 292 que há uma banda bem forte. O ozonizado, aparece a banda, mas ela é um pouco mais fraca. Isso quer dizer que o tanto de ozônio que a gente colocou lá não foi suficiente 5 miligramas por litro, então precisa mais para inativar todos esses cistos. Quando se faz com o PMA, aparece a banda aqui, bem fraca, dizendo que, nos informando que, muitos dos cistos, uma grande parte dos cistos, a parede foi aberta e entrou o PMA, o PMA para dentro, e houve a ligação. E esses são os controles negativos, onde não aparece nada. Aqui, a infectividade animal, o resultado para as fezes dos animais, a gente pode ver que, surpreendentemente para a gente, mesmo por IFE ou por PCR, a gente só conseguiu encontrar dados positivos no terceiro, no sexto e no oitavo dia. Para as PCRs, não encontramos absolutamente nada. A gente esperava que pudesse encontrar. Mas a gente acredita que o número de cistos que foi eliminado é muito pouco. Tem que ser, no mínimo, de 10 para cima para que o resultado seja significativo. Aqui, já tem outro resultado mais importante, que aqui, nós estamos vendo agora os trofozoítos. Então, aqui, nós estamos para o duodeno e para o hílion. Então, a gente pode ver aqui, esses são os animais. Então, a gente pode ver aqui que nós encontramos aqui, isso é uma amostra do animal 3 e do animal 5, nós encontramos trofozoítos. E, quando fizemos a parte histológica, nós encontramos muito mais. Todos esses animais aqui, essas cobaias, tinham esses trofozoítos. Então, a gente chega à conclusão que ele está sendo multiplicado. A mesma coisa aqui pelas amostras com ozônio, ozonizada, também, mesmo as amostras ozonizadas, a gente encontrou animais com trofozoítos. A mesma coisa aqui no corte histológico. Está bom? Então, para finalizar, nós chegamos à conclusão que o imunofluorescência dá para a gente saber a alteração apenas na forma e na superfície. Dá para descobrir se a célula foi rompida, se a parede celular foi rompida e se os cistos apresentam fluorescência clássica. O PMA evidencia que parte dos cistos não foram afetados pela ozonização quando a gente usou 5 miligramas por litro. E a efetividade animal a ozonização não rendeu uma completa inativação. Então, isso daí, nós fizemos agora uma última rodada de ensaios que é muito trabalhoso, muito complicado, envolve muita gente, biólogos, eu sou químico, então envolve os nossos amigos biólogos. Fizemos agora com criptosporídeo o mesmo que nós fizemos aqui. fizemos para criptosporídeo com a concentração de ozônio um pouco maior e provavelmente nós vamos ter os resultados mais interessantes. Mas mesmo assim o trabalho foi publicado na revista de ótima qualidade, como os trabalhos da Lida também, nós temos visto, a gente trabalha junto. E agradeço aqui a Lida, o Paulo, a Natália, pela atenção que deu para a gente nesses dias aí. E o departamento de hidráulica e saneamento, que é a segunda casa minha e que a gente sempre está aqui trabalhando com os nossos amigos. Muito obrigado. 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 Obrigado.